É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão É, isso que é vida Eu sentando na tua pica Não vai se apaixonar Quero amizade colorida, não vou me relacionar Quero amizade colorida, não vou me relacionar Pegou a visão? É, isso que é vida Eu sentando na tua pica Não vai se apaixonar Quero amizade colorida, não vou me relacionar Quero amizade colorida, não vou me relacionar Olha, eu me amarro em você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver Quem você quer me ter Mas o teu pensamento me condena Beija bem amor, não se priva por favor Fico aqui mais uma vez Que o papai te dá um trato Que o papai te dá um trato Que o papai te dá um trato É, isso que é vida Eu sentando na tua pica Não vai se apaixonar Não vai se apaixonar Quero amizade colorida, não vou me relacionar Quero amizade colorida, não vou me relacionar Por que eu tô na onda de jogar e senta? Porque eu tô na onda de jogar e senta Porque eu tô na onda de jogar e senta Porque eu tô na onda de jogar e senta É, isso que é vida Eu sentando na tua pica Não vai se apaixonar Quero amizade colorida, não vou me relacionar Quero amizade colorida, não vou me relacionar Olha, eu me amarro em você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver Quem você quer me ter Mas o teu pensamento me condena Beija bem amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez Que o papai te dá um trato Que o papai te dá um trato Que o papai te dá um trato É, isso que é vida Eu sentando na tua pica Não vai se apaixonar Quero amizade colorida, não vou me relacionar Quero amizade colorida, não vou me relacionar Porque eu tô na onda de jogar e sentar Porque eu tô na onda de jogar e sentar Porque eu tô na onda de jogar e sentar Porque eu tô na onda de jogar e sentar Oi, 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 oi.